Foi apresentado hoje pela Agência Internacional de Energia o mapa de rotas tecnológicas de hidroeletricidade. A publicação traz propostas de expansão do potencial hidrelétrico mundial, que caso seja duplicado até 2050, pode evitar em até 3 bilhões de toneladas a emissão de CO2 produzida pela queima de combustíveis fósseis. Tratando em termos de fontes renováveis, a busca que se tem em todos os países, diminuir as emissões de gases de efeito estufa, a hidrelétrica aparece como uma excelente solução, como uma excelente alternativa para aqueles países que têm essa capacidade.